Beleza pessoal, então é o seguinte, veja que aqui no nosso banco de dados nós já estamos gravando Então o que? O que nós estamos gravando aqui? O nome e o e-mail já está perfeito Aqui é dados do servidor que a gente nem iniciou ainda Então antes de a gente iniciar a parte de iBeacon propriamente dito A gente ainda tem que resolver aqui a questão de pegar o código celular Então essa parte de código celular, isso que eu ensinei no meu curso anterior de iBeacon Então eu vou abrir aqui o meu projeto do curso anterior Que foi esse projeto aqui, esse iBeacon que é pré-requisito para esse curso aqui Veja que aqui a gente usou o DataSnap Então aqui, onde é que está aqui? Nós pegamos aqui, capturar e-mail com iBeacon Certo? Aqui capturar o código do celular Pode ser esse cara aqui ou pode ser esse, tanto faz E-mail com o nome do usuário, então a gente viu aqui algumas situações Então vamos pegar aqui e-mail com o nome do usuário Vamos abrir aqui Provavelmente aqui ele usava, eu não me lembro se eu usei DataSnap Nesse e-mail com o nome do usuário, eu acho que sim Tá? Para mim gravar no banco de dados Por isso que ele demora um pouquinho E como o servidor não está ativo, ele deverá dar um erro aqui, tá ok? Ó, exatamente, deu um erro aqui, tudo bem Não tem problema Veja que aqui nós temos que ler outro capturar e-mail do celular Que é só para capturar, acho que até vou abrir aqui lá Só vou esperar ele abrir aqui um pouquinho Agora vou ter que aguardar Faz parte, né? Ok, ufa! Então, olha só O que nós temos aqui? Então aqui a gente usou, aqui eu variava string Certo? E a gente capturou aqui o e-mail Então veja que aqui a gente fez algumas implementações Certo? A gente usou aqui algumas implementações Para a gente conseguir, então, capturar o e-mail do celular Deixa eu dar um CTRL D aqui Para... é, ele já está aqui Para a gente capturar aqui o e-mail do celular Esse cara aqui é com iBeacon Então eu vou fazer diferente Vou pegar esse outro projeto aqui Que foi o... Deixa eu ver qual que foi Se capturar e-mail do celular É... É só e-mail Ok? Vou pegar aqui só o e-mail aqui Beleza! Capturar e-mail Então esse cara aqui Só para capturar e-mail Então vai ser mais fácil A gente pegar esse cara aqui Que não tem nada de... De banco de dados ainda Não tem absolutamente nada Tá ok? Então o que nós temos? Vejam que... A única coisa que tem aqui É o seguinte Veja que ele... Eu implementei aqui Então... Se for Android Então ele usa tais bibliotecas Se for iOS Ele usa outras bibliotecas Tá ok? Vou dar um CTRL D aqui Para ver se ele é linha Não É isso aqui mesmo Então vamos dar um CTRL A aqui CTRL C E vamos colar aqui E nós vamos usar Esse camarada aqui Para a gente capturar Pessoal eu vou... Claro que esse curso anterior É pré-requisito Tá? Mas... Nesse curso anterior Então eu expliquei linha a linha Aqui eu vou dar uma rápida Explicada aqui Bem... Só para não dizer Que eu não falei nada Tá ok? Tem alunos que às vezes vão direto Para esse curso aqui Não quer assistir o anterior Né? Então vamos lá Rapidinho Pessoal então aqui Se for Android Então ele usa essas bibliotecas aqui É que ele consegue capturar Então o código único Do celular Ok? Se for iOS Então eu vejo que são menos bibliotecas Né? Então eu vejo que para cada um São bibliotecas diferentes E aqui no clique Onde eu capturei Esse e-mail aqui Então aqui Daí nós temos o seguinte Então aqui foi criada Uma variável Para capturar Então se for Android Tem a variável de projetos E o TM Que é o Telephone Manager Regere-se do telefone Se for iOS O que ele usa Então é esse e-mail Que na verdade Eu poderia ter colocado Essa variável fora Né? Nem sei porque Que eu botei dentro Porque são iguais E o E-device Ok? E aqui embaixo então Se for Android Então está aqui o código todo Para capturar O código do celular Para Android E se for iOS Então vejo que são menos código Aqui para capturar No final dos contos Ele mostra A variável e-mail Essa variável e-mail aqui É a que está recebendo Então aqui O identificador O único Até no iOS tem aqui Unique Identifier Para iOS E para E para Java Então Ele vai pegar Esse código aqui Está certo pessoal? Então é o seguinte Então O que nós vamos fazer? Vamos dar um Control A Nesse cara aqui Eu acho que já fiz isso Ou não? Eu acho que já fiz E vamos Voltar para o nosso Projeto aqui Aqui Então aqui Vejo que quando nós Demos o insert Certo? Nós mandamos passar O código do celular Certo? Só que como a gente Não tinha código do celular Ainda A gente passou aqui Um Ó Pegaram o código A gente usou Esse cara aqui Então vamos lá Vamos implementar Isso aqui Agora Tá? Código do celular aqui Então vamos lá O que nós temos? Aqui Debaixo do implementation Nós vamos ter que implementar Todo esse código aqui Tá? Vamos lá Então aqui Pá Pá Control C Vamos botar aqui Control C Então a gente vai botar Logo abaixo do implementation Para ele Importar aqui As bibliotecas Necessárias Né? Tá aqui então Isso aqui então É para Capturar o código Do celular Ok? Beleza Vamos O que mais? Aqui já temos No botão Um clique Né? Para a gente capturar Esse código aqui Do celular Ok? Então O que nós vamos fazer? Claro A gente poderia Fazer melhor Nós poderíamos pegar Esse cara aqui E fazer diferente A gente poderia Simplesmente criar Uma função Uma function Né? Que retorna Uma string Para nós Pode ser? Vamos fazer isso Vamos vir aqui Vamos criar uma function Aqui Uma função É Já que estou Vamos fazer aqui dentro mesmo Agora vai ser uma function Por quê? Porque ele vai me retornar Certo? O código Tá aqui Código Único Do celular Código Único Do celular Ok? Que Que Vai me retornar Aqui uma String Ok? Então dei um Ctrl Shift De C Para ele Gerar Aqui o meu código Já vamos colar Aqui dentro Então o código Tá ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui o seguinte Aqui Acho que tem Tem uma mais Deixa eu ver aqui Bom A primeira coisa O result Vai ser O e-mail O e-mail Aqui faltou Dois pontos igual A gente trabalha com tantas linguagens Rapaz É Java E a gente Se atrapalha aqui Nos cortes Deixa eu ver aqui Pera aí E-mail aqui Ele tá dizendo que Não existe aqui Vamos botar Esse e-mail Aqui em cima Ctrl X Esse aqui Nós podemos Apagar ele Já que ele é Vou dar um Ctrl D Para ver se Dá uma linhadinha Aqui Deu uma linhadinha Ok Beleza pessoal Então esse cara aqui Vai me retornar Então Vai me resultar O e-mail Certo? Então o que nós vamos fazer? Deixa eu ver aqui Ele criou A function Ale Beleza 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 É isso aí Então Agora o que nós vamos fazer? Aqui ó Aonde Nós mandamos Gravar aqui O código automático Quem que nós vamos mandar gravar? Quem? Quem? Obviamente O nosso Código Do celular Certo? É esse cara aqui Que nós vamos mandar gravar Certo? A mesma coisa Obviamente Ctrl C A mesma coisa A gente vai fazer Na alteração Na alteração Não tem Porque alterar Alterar Pessoal Não vou alterar O código Do celular Certo? O código do celular O celular é mesmo O código é único Então isso é uma coisa Que eu não altero Tá ok? Show de bola Então finalizamos Pessoal Se você tiver dúvidas Sobre essa questão Do código do celular Por favor Assista lá O meu curso Anterior Tá ok? Bom Próximo de aula Vamos testar isso aqui Tanto no Android Quanto no iPhone Nos aparelhos Um grande abraço Até mais E tchau